Miguel Vicente, reage ao fim de moro com Bárbara Parada, infelizmente. São Valentim não foi amigo de Miguel Vicente e Bárbara Parada. É que foi no dia dos namorados. Que se tornou público o fim do relacionamento entre os dois concorrentes do Big Brother. Reality show, onde se mostraram sempre muito apaixonados. Bárbara Parada recorreu às redes, mais concretamente ao Instagram, para oficializar o fim do namoro com Miguel Vicente. Confirmando os boates de que a relação entre o casal não estaria bem. Entretanto, foi a vez do vencedor da última edição do Big Brother reagir. Também através do Instagram, Miguel Vicente publicou uma Instastory, onde confirmou que foi avançado por Bárbara Parada. Para aqueles que me estimam e que me apoiam e se preocupam comigo, passo aqui para vos dizer que... Infelizmente, a relação entre mim e Bárbara Parada terminou, começou por declarar. Obrigado a todos os que me apoiaram e continuam sempre cá. Tudo o que for especulações externas a esta mensagem que escrevo não é real, disse o Algarvio. Miguel Vicente fez ainda um pedido especial aos seguidores, peço só respeito ao meu espaço e tempo. O Miguel de sempre continua sempre para sempre com vocês, finalizou. Recorde-lhe o momento, ainda dentro da casa mais vigiada do país, em que Miguel disse a Bárbara, com quem já falava em filhos e casamento, lá fora não te vou largar. E aí Obrigado.